Carnaval Energia, energia, minha flor Viva essa energia, meu amor Eu sou a luz que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral É Big Bang, a chama da evolução A noite vira dia e na tela vazia Reluz a natureza em expansão Água, fogo, terra e ar E na sutileza um mundo a girar Na dança do vento No balanço das ondas do mar Sou fio condutor dessa folia Que vibra e impulsiona A máquina da vida É pura energia Ou nas batidas do seu coração Fabulosa e eletrizante A fonte de tanta emoção É pura energia Ou nas batidas do seu coração Fabulosa e eletrizante A fonte de tanta emoção Qual será o rumo a seguir A consequência O porvir É preciso consciência Gerar, renovar e preservar É o desafio pra ciência O amanhã Como será? De esterro De esterro Tu és a força do meu pavilhão Me faz sentir a verdadeira emoção Quando o sinal verde anuncia Eu vou na fé Carregado de axé Pra ver a minha flor passar Brilhante Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz Que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral É Big Bang É Big Bang É Big Bang A chama da evolução Da evolução A fonte vira dia E na tela vazia Reluz a natureza em expansão Água, fogo, terra irá E na sutileza o mundo agirá Na dança do vento No balanço das ondas do mar Sofri o condutor dessa folia Que vibra e impulsiona A máquina da vida Vamos lá Vamos lá É pura energia Vou nas batidas do seu coração Fabuloso eletrizante A fonte de tanta emoção É pura energia Vou nas batidas do seu coração Fabuloso eletrizante A fonte de tanta emoção Qual será o rumo a seguir A consequência ou por fim É preciso consciência Gerar, renovar e preservar É o desafio pra ciência O amanhã como será Desferro Canta algo Com essa força do meu pavilhão Que faz sentir a verdadeira emoção Minha fortuna Quando o sinal verde a luz Fia Eu vou na fé Carregar o meu cheiro Pra ver a minha flor passar Brilhante como o sol Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral Energia Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral Tchau Show